E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoc.com.br, esse aqui é o Pius Icon, o Dragones na versão amarelo, é o brilho, amarelo brilho, tá? Esse capacete ele tem trava de viseira na frente, narigueira, bavete, fecho micrométrico, o local aqui onde você pode colocar na moto aqui, ó. A forração dele é toda removível, viseira interna, a viseira dele é de troca rápida, a viseira é de fora, tá? Aqui você aciona a viseira interna dele, ó, duas entradas de ar na cabeça, uma no queixo, e ó o visual, que legal. Tá aí, quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Paulista, 575, esquina com a Brigadeira, no segundo andar, sala 213. Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br ou pelo WhatsApp 011-99806-7042, beleza? Um abraço! E aí